E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, de uma maneira diferente, estilo Uncharted 4, não, todos né, os caras sempre estão em busca lá de uma cidade perdida, etc, haha, o negócio é o seguinte, devido a tantos tsunamis aqui no canal, dessa vez eu vou abordar de uma maneira diferente, estamos aqui no avião, eu e o Mike sobreviventes, E o negócio é o seguinte, esse é Los Santos, cara, olha só, mano, está simplesmente tomada pela água, não tem os caras que falam a respeito do aquecimento global, que o gelo vai derreter, algumas ilhas vão sumir, até mesmo países, já imaginou cara, bagulho doido, até porque a terra, É formada ali, não sei, eu não sei exato se é 60, 70, 80% de água, já pensou, países sumirem, seria louco, mano, bagulho doido, olha o que é essa mancha aí na água, mano, e nós estamos aqui para encontrar Los Santos, que foi dizimada por um tsunami, mano, Ó, só para você ter noção da parada, vocês estão ligados que o lugar mais alto do jogo é o Mount Shillard, né, vocês estão ligados que o Mount Shillard é o lugar mais alto, e basicamente a gente não vê ele, velho, não dá para ver sequer o Mount Shillard, mano, então, Seguinte, a gente precisa encontrar ali o centro para mergulhar, nós vamos mergulhar para ver, é, como se encontra a cidade perdida, é, moleque, Pô, eu tô vendo, eu tô vendo alguma, caraca, os aviões passando, eu tô vendo alguma coisa ali na frente, cara, eu não sei o que é, tá muito longe, mano, Os aviões passando, cara, já pensou no futuro, velho, vai acontecer, as cidades, o nível do mar, simplesmente ser dizimada, lógico que é, né, quem que é isso, cara, mas não sei, né, o cara que aterroriza aí, velho, galera ambientalista, mas tem, Alguns tem razão, outros não, mas, enfim, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, eu vou tentar, é, encontrar o Mount Shillard, porque é o lugar mais alto, será que a água chegou a passar dele? Ali, 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 ó, tô vendo uma ilha, eu tô vendo uma ilha, mano, tô vendo alguma coisa ali, hein, vamos ver o que que é, será que tem sobreviventes lá, Maiko? Tente encontrar, ali, 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 ó, nossa, velho, é o Mount Shillard, velho, virou uma ilha o Mount Shillard, que loucura, cara, ó, pegando daqui e indo pra lá, a gente vai encontrar o centro, hein, galera, A gente vai encontrar o centro, dá até pra fazer um sobrevivendo na ilha aqui, hein, olha só, cara, Meu, meu, my friend, aí, ó, Olha isso, cara, um pico do Mount Shillard, que louco, velho, Tirar aqui de primeira pessoa, Ó, beveãozinho, Ó, vamos sobrevoar aqui o Mount Shillard, Tá aí, ó, Teleférico Caraca, bagulho doido, hein, Bom, seguinte, daqui, A gente tem noção mais ou menos onde tá o centro, E é lá onde a gente quer chegar, Então quando chegar mais ou menos ali, o centro, Nós vamos mergulhar, Pra encontrar o Los Santos, Totalmente submersa, Ó, vamos pousar aqui, galera, que é mais ou menos aqui, ó, Mais ou menos aqui, ó, que tá a cidade, Tá lá, ó, a distância tá ali, Então, Vamos mergulhar aqui, Como é que vai ficar aí no avião? Eu vou descer, Ó, vamos, Mergulha, cacete, Vamos lá, hein, Daqui não dá pra ver nada, Meu Deus, o que aconteceu, velho? O avião desceu? Que isso, velho? Vamos lá, hein, Agora não dá pra ver nada, mano, Caraca, a água tá muito alta, velho, Vocês não tem noção de como essa água tá alta, cara, Mano, chegar ao pico do Mount Shillard é, É surreal, cara, Olha aí, eu tô nadando aqui, Nem que vejo os prédios, Mano, Mano, Aí, ó, Descendo aqui, nada, Vamos lá, vamos continuar descendo, Galera, Olha isso, Galera, Encontramos a cidade, velho, Tá ingerizando ali, cara, Nossa, mano, Mano, a água tá muito alta, velho, Mano, a água tá muito alta, cara, Olha que doideira, velho, É que é o Monte, É o Maze, mano, O Nado, Nado, Parece que não chega, cara, É o Maze Bank aqui, ó, Centro de Los Santos, Virou Atlantis, Virou Atlantis, Parece que tá meio deteriorado ali, Caraca, a cidade renderizando na água, Vamos ver aqui o centro, Vamos olhar o centro só, Porque se for nadar em toda a cidade, Meu amigo, É uma live, Não é nem um vídeo, Ó, tem alguns hongros aqui, ó, Instruição por causa do tsunami, Não sei como é que aquela antena tá rodando ali, Mas tá bom, Tem um prédio caído aqui, ó, Caraca, Já imaginou você nadar no Waze, Mano, Já pensou? Vamos tentar chegar até lá na rua, É na rua aqui, ó, É no solo, né, Olha isso, velho, Que louco, Olha lá, Tamo chegando, hein, Tamo chegando, Aí tá, tipo, Muito longe ainda, mano, Aqui, ó, O prédio caído, E, Basta a gente encontrar Pedestres andando lá embaixo, Aí, Falando, Pra encontrar com a manha aqui, Ou Bob Esponja, Batei que estrela, Tamo chegando, Minha nossa, É muito, 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 Olha isso, Cara, Que louco, A cidade perdida, Tamo chegando, Ali, ó, Nossa, Tem muita destruição aqui embaixo, Cara, Aquelas algas que fazem, Né, As coisas que ficam submersas, Galera, Estamos no centro de Los Santos, Barrida do mapa, Olha isso, Cara, Nossa, Achei que ele ia andar, Olha isso, Quantos ônibus aqui destruídos, Mano, Olha só, Louco, Metrô aqui, Metrô todo destruído aqui, Mano, Dá pra entrar nesse buraco? Bota, Arrumar um tubarão aqui, Eu tô lascado, Aí, ó, Olha só como é que tá Los Santos por baixo, Velho, Mano, Que crazy, Caraca, Velho, Caralho, 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 Tem um taxista, Encontramos um peixe homem, E aí homem, Um peixe homem aqui, Ué, E o cara acelerou, Velho, Desfaixa d'água, Meu Deus, Ele tava morto, Foi uma alucinação minha, Aí eu peguei o carro, Não, Mano, Que isso, Cara, Foi me dirigindo no fundo do bar, Cara, Que loucura, Que loucura, Mano, Depois dessa chega, Mano, Aí, Depois dessa, Pra mim já deu, Mano, Olha, Ó, Agora entrou a água, Né, Que loucura, Galera, Esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Mostrando aí, Doçando simplesmente, Barrido do mapa, Bem legal mesmo, Se gostou, Clica, Compartilha, Bom Natal, Você tá vendo esse vídeo aqui, Não vai ver mais, Bom Feliz Ano Novo pra vocês, É nóis, Tamo junto, Valeu, Fui!